Tem um Pijas aqui, velho. Ah, não, não tem um Pijas, não. Não sei com ele. Achei que tinha um Pijac aqui, velho. Nossa, tô ficando cego dos ouvidos. Te amo, seu fofo. Te acompanho. Já tem mó tempão e pretendo continuar aqui. Sempre obrigado, Narepa. Opa, estamos disponha. Qual a minha meta pro ano que vem? Dobrar. Amigão, você só pode ter uma meta se sua ideia for dobrar a meta. E me fale sobre a situação atual do planeta. Toma uma bosta, a gente não sabe até onde vai durar. Mas tamo aí. Mano, eu já tô aqui. Se os caras colar, vai. Se não colar, não vai, né? Acho válido e bom o que peçam por mais transparência em relação ao repasse pro streamer. Valor recebido por Hades. Eu acho que... Não sei. Cara, se eu fosse... Bom, não posso falar nada. Tô treinando ainda, tô. Treinando como um boi, comendo como um rinoceronte. Em breve, tomaremos iniciativa. Iniciativa para aumentar a renda. Crucificar a comunidade. Quer dizer, unir a comunidade. Análises estão por vir. Gameplay com subs. Estão por vir. Tudo do bom e do melhor. Smurfs serão criados. Conteúdos serão feitos. E dominaremos o planeta. Mas antes, precisamos pegar Challenger pra recuperar a nossa credibilidade no mercado de League of Legends. Se eu ganhar de você na Jungle, significa que eu sou Challenger também ou os seus mestres, que são os podres. Não vou ter lixo, não. Beleza, então. Beleza, botirinha. Eles não vão me... Mano, eu tô de boa. O meu bot, ele não vai me dar lixo. Por quê? Porque eles vão ganhar o bot. Olha lá. Estão ganhando de além. Maravilha. O cara vai fazer... O clear de cima pra baixo. Ele startou red. Au! Faga a move, gente. Eu não sei não, gente. Você disse gameplay com sub, opa. Que raiva. Eu sabia que ele ia estar ali. Esse stun do zero me matou. É, rapaziada. Esse jogo vai ser osso. Draft Abuser. Nubia Abuser, né? Maravilha de bot lane, viu? Puta merda, viu? Eu vou em um V2. Tô nem aí, velho. Mentira, vou formar essa wave. Que delícia. He's not my lover. E aí, isso aqui vocês fazem ou vão ficar parados aí? Espalhei esse pack e dá alguma coisinha, hein? Porra, precisava de... Dozentola. Entendeu, né? Vamos, vamos. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Por favor, me ajuda aqui no sapo, velho. Ele tá aqui. Todo mundo sabe, velho. Vai, 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 vai. We win, we win. Ou não, né? Oh! Eu tenho time, porra! Eu tenho time, caralho! Pega o blue. Quer o blue? Eu te dou o blue, velho. Você merece. Que time bom. Vai tomar no cu, porra. Tô falando, eu não tô... Eu não tô narrando pra vocês o que tá acontecendo. É só os caras me ajudar, porra. Porra de música é essa? Tomar no cu. Você vai jogar uma pelada, rapaziada. Vou usar um helicóptero do teu lado. É o Neymar. Ele vai falar, vou jogar com vocês. Você não vai tocar a bola pro Neymar? Pra ele fazer o gol? Tem que tocar a bola pro Pimpom. Que o Pimpom vai fazer o gol. Menino Pimp tá no teu time, meu parceiro. É só tocar e fazer gol. Ah, não dá. Essa música aqui matou. Opa. Prolei. Prolei, mas ninguém viu. O que eu fiz, velho? Eu não dei ser mental. O pior de tudo é que eu sou bom pra caralho, né, mano? Só que eu sou muito burro também. Ai, você tá trolando, porra. Ai, você tá trolando. Ai, mãe. Ai. Cita. Tá, rapaziada. Ninguém me tá aí. Vem, eu sou bom. É só eu não trolar. Vambora. Essa Leonel joga bem. Não é ruim, não. O cara é bom. Ele não é aquele jogador típico brasileiro que não sabe o que tá fazendo. E eu tô dois níveis atrás do amigão ali. É, perdemos. Nice job, bro. Nice, nice. Brasil, thank you so much. Pô, dive, 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 dive. Uh, let's go, let's go, let's go. We can do it, bro. We can do it, we can do it. All right, all right, all right. Oh, nice. Oh, yeah, oh, yeah. Let's go, let's go, let's go, let's go. We can do it, we can do it. We can do it. Let it go. Puta, deu merda. Caralho, sai que satanagem. Não, eu faço um V9. É o Pimpas, porra. O menino é muito bom. É o cara bom, né, velho? Mas sabe o que eu acho que foi, rapaziada? Não é sorte, não é dia, não é nada. Hoje eu acordei e falei, mano, hoje eu, mano, vou virar um super-herói, velho. Abriu o pré-treino, virou uns três scoops lá, velho. Foda-se. Nossa, com 10k na bag. Oh, Leoninho. Caralho, Leon, agora. Caralho, 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 caralho. Perdemos. Fala-se. Nossa, mano, Viego é muito broken. Viego é tão estupido. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. We can do it, we can do it. We can do it this, bro. We can do it this, bro. We can do it, we can do it. We can do it. Eu fiz muita merda esse jogo, velho. Tô chateado. Bullseita. E é GG, Viego é muito roubado, senhoras e senhores. E aí, mineiro comunista? Pô, já faz um mês que você vem aqui e troca ideia, pá, e não escorrega esse Prime, velho. Porra, mano. Tá dando pro cara errado, irmão. Nunca vi. Lê, Marquinhos, obrigado pelos três meses. PLW, mano, bom trabalho. É nóis. Tá ali, Marquinhos, continua aí. Gente, será que você chega no diamante quanto tempo? Nunca. Pode ser que eu nunca mais vi... Seja Challenger, mas diamante nunca. Messi também não. Vou ficar no GM. Foda-se. Consolidado no GM. E aí, me... E aí, me...